Hoje tem vídeo de projeto aqui nesse canal e o projeto de hoje é um projeto irmão de um outro que a gente já tem aqui no escritório. É bem comum as pessoas me procurarem e usarem um outro projeto que a gente já fez como referência, dizer assim, ah, eu quero um projeto igual aquele ou então parecido com aquele. E claro que a gente não faz um projeto igual ao outro, nunca, tá bom? Então por isso que eu tô dizendo que eles são irmãos. Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e hoje eu vou mostrar pra você como é um projeto irmão. Eu vou começar dizendo que o projeto campeão de ser citado como referência aqui do escritório é o projeto de uma casa em L, que lá no canal, na nossa playlist de projeto, ele tá como casa com side em vinílico. Eu vou deixar o card aqui pra quem quiser ir lá ver como é que é esse projeto pra poder comparar com esse daqui, tá bom? Antes de começar a falar do projeto, eu quero te pedir pra se inscrever no canal. É uma coisa muito simples pra você e faz toda a diferença pra gente. E eu sei que você gosta do nosso trabalho, que você gosta dos nossos vídeos e dos nossos projetos. Então ajuda o YouTube a gostar da gente cada vez mais também, né? A gente sempre fala aqui no canal de projetos com sistemas construtivos sustentáveis. A gente fala bastante de vários sistemas construtivos que são mais eficientes e mais sustentáveis. Mas eu queria fazer aqui um parênteses e perguntar pra você. Você já parou pra pensar no cuidado que você tem com a sua casa, os produtos que você usa, as quantidades de produto, se eles são de bem com a terra? Porque meio que não adianta a gente querer construir uma casa num sistema construtivo sustentável e durante a vida útil dela a gente usar coisas que não são sustentáveis. Então me conta se você já pensou nisso, se não pensou. E se vocês quiserem um vídeo mais específico sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu gravo um vídeo sobre isso. Eu ando pesquisando muito sobre sustentabilidade em outros níveis, né? Em outras esferas. E eu gostaria muito de falar. Então gostaria de saber se vocês querem ouvir. Coloca aqui nos comentários que se vocês quiserem eu gravo um vídeo separado sobre isso. Bom, começando pelo briefing, esse casal que me procurou tem um terreno em Brumadinho, que infelizmente é uma cidade que ficou famosa por causa de uma tragédia. Mas eles já tinham esse terreno lá antes do rompimento da barragem e resolveram construir uma casa pra reunir toda a família. E aí o pedido inicial foi a gente quer uma casa muito parecida com essa que você tem no canal, essa casa em L, de side em vinílico, e eles queriam uma casa em steel frame. Então a gente realmente usou ela como base, porque eles queriam uma casa em L e com a piscina aqui nesse vão central. Então essa aqui é a planta dessa casa de Brumadinho, tá? Quem for ver lá o projeto anterior, ele era invertido. O L era nesse sentido aqui, tá? Aquela casa de Joanópolis e a piscina era aqui. E por que a gente fez essa invertida? Por causa da posição do sol. A gente tem o leste batendo aqui, ó, nessa face. Então privilegiando todas as janelas de quarto nessa face. E a gente tem o norte aqui, tá? Então privilegiando a piscina aqui na face norte. Oeste tá pra cá, onde pega o sol da tarde, que a gente deixou a cozinha. E aqui a área gourmet deles. Então toda a parte dos quartos tá bem protegida de sol excessivo, tá? Então por isso que eu falo, não dá pra fazer um projeto igual ao outro, tá? Não dá pra pegar uma planta pronta e simplesmente carimbar ela no terreno, porque a gente tem que analisar, além da topografia, todas essas questões de insolação, tá? Então aqui a gente tem a entrada principal. Aí tem uma coisa interessante nesse projeto. Uma das pessoas da família é cadeirante, é uma senhora idosa que anda na cadeira de roda e tem grande dificuldade de locomoção. Então, quando existe, assim, alguém da família que precisa de um cuidado especial, a gente pensa sempre no acesso. E assim, não é uma pessoa que vai ficar andando por toda a casa, tá bom? Isso é uma coisa bem importante da gente entender. É diferente de você ter uma casa que é de um cadeirante que mora sozinho, por exemplo. Que a casa tem que ser toda adaptada pro dia a dia dele. Aqui não. Essa senhora, ela tem um cuidador que vai levar ela pra todos os lugares que precisar. Então a gente tem que entender muito bem qual é a necessidade. Então a gente tem o acesso da porta até o quarto dela, que é esse aqui do fundo. A gente tem esse acesso aqui pra piscina, área de lazer, o acesso pra cozinha aqui pra fora. Todo esse caminho, ele é com portas que possibilitam... A porta tem a largura, né? Que possibilita a passagem de uma cadeira de rodas e tudo mais. Mas aí não tem porquê, por exemplo, a gente ter esse banheiro aqui com uma porta de 90, tá? Ah, mas e se a pessoa quiser ir nesse banheiro? Não, mas ela vai no banheiro dela, que já tá todo adaptado, tá bom? Então esse é um olhar bem importante pra você não fazer um monte de coisas desnecessárias também na casa e no projeto. Então a gente tem aqui, ó, a suíte do casal e tem duas suítes pros filhos, né? Os filhos já são casados, não moram mais com eles, mas eles querem que cada um tenha o seu quarto pra poder ficar bem acomodado. E aqui a gente tem todo integrado sala, cozinha e a sala de jantar junto aqui com a área gourmet. E aqui, nessa parte, a piscina. Outra questão interessante que a gente fez aqui nesse projeto é assim. Tá vendo? A gente tem uma garagem coberta pra dois carros. Só que quando for o casal e mais as filhas, a gente vai ter mais do que dois carros. Então aqui a gente fez um portão que quando tiver mais do que dois carros, dá pra abrir esse portão e estacionar os carros enfileirados aqui, olha. Não é coberto, mas é um lugar seguro pra guardar os carros quando tiver mais do que dois. Essa daqui é a fachada da nossa casa. Quem for lá ver o projeto irmão, vai reparar que lá a gente tem um projeto bem mais moderno, né? Ele é mais cubo aqui, é um caixote com platibanda e o telhado embutido. Esse aqui já não. O cliente quis uma casa com telhado aparente, tá vendo? Então a gente fez esse jogo com um telhado aqui e esse outro telhado. Esse elemento de vidro aqui na fachada é um elemento que existia no outro projeto. Então eu posso dizer que esse projeto aqui é uma releitura daquele outro. A fachada ficou bem diferente, tá? Se você olhar pela fachada, nem dá pra dizer que são projetos irmãos. A maior referência dele, a grande referência dele é a planta, tá? Me conta o que vocês acharam dessa fachada com telhado aparente. Aqui é a área de lazer, né? Aqui a gente tem a piscina e a gente tem aqui aquele mesmo elemento de pedra que tinha lá na fachada, a gente trouxe ele aqui pra trás. Então a casa tem essa corzinha, um amarelinho meio beijinho, que foi... A gente fez vários testes de cor, tá? E esse foi o que os clientes mais gostaram em combinação com a pedra. Aqui a gente tem a nossa fachada à noite, que a gente sempre gosta de fazer, né? Pra ver como é que ela fica e tal. Com uma iluminação aqui, ó, no piso, tá? Toda a nossa iluminação aqui é no piso. A gente achou que deu um efeito bem bacana pra essa fachada. E aqui é a nossa área de lazer com luar. Gente, eu gosto tanto de imagem assim, quando a gente tem um luar e fica tão bonito. O que vocês acham dessa imagem? Me conta. Vou colocar aqui na sequência um vídeo do nosso projeto pra dar aquele passeio virtual que a gente adora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se tem um projeto que você adora, é apaixonado e gostaria de usar ele como uma referência fortíssima para o seu projeto. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente responde e te vejo no próximo vídeo. Tchau.